Olá, continue se cuidando. Se sair de casa, use a máscara. Eu me importo com você. A sociedade está mais conectada. Vamos pensar computacionalmente? Vamos ao Scratch? Vamos utilizar o Scratch para mostrar a importância das árvores. Vou mostrar um trabalho feito em 2019. Foi um trabalho colaborativo. Teve a participação de várias crianças, das turmas Crier, Olhar e Criar. As crianças fizeram vários personagens. Vamos ver? Aqui estão todos os personagens que foram desenhados. Estão todos juntos, porque estão sem os comandos. O que você deseja que aconteça com os personagens? Os códigos escolhidos são de acordo com o que imaginamos. O que vamos fazer? Pensamos assim. Quando o cenário inicial aparecer, aparecerá a primeira personagem. Quando trocar o cenário, trocaremos o personagem também. Vamos colocar os códigos dos personagens? Os códigos necessários estão em Eventos e Aparência. Em Eventos, vamos escolher quando tecla pressionada. Em Aparência, vamos escolher Mostre e Esconda. Observe, está uma confusão. Pense. Quer que fique na tela apenas o cenário 1 e ator 1. Os demais precisam sair. Vamos aos comandos? Clique no ator 2. Clique em Código. Em Eventos, quando tecla Espaço, pressionada. Clique em Aparência, Esconda. Vamos testar. Pressione a tecla Espaço. Muito bem, ele se escondeu. Vamos fazer com todos os personagens. Vamos deixar apenas o ator 1. Clique nos comandos e arraste até o ator 3. Solte. Clique no ator 3. Os comandos estão lá. Vamos fazer com todos os atores. Clique nos comandos e arraste para todos os atores, um de cada vez. Vamos testar. Pressione a tecla Espaço. Todos se esconderam. A menina ficou, mas está sem comando. Clique em Ator 1. Clique no código. Em Eventos, escolha quando tecla Espaço, pressionada. Clique em Aparência. Escolha Mostre. E assim, vamos fazer com todos os cenários. Vamos escolher os personagens que se mostram e se escondem em cada cenário. Clique no cenário 2. A menina está aparecendo. Mas neste cenário, ela irá se esconder. E vai aparecer o ator 3. Vamos lá? Está ficando confuso? Observe as telas e o que está acontecendo. É necessário ver os códigos e os comandos. O que deseja fazer? Escolha os códigos e os comandos de acordo com o que quer que aconteça. Clique em Ator 1. Clique em Código. Clique em Eventos. Quando a tecla A for pressionada. Escolha os códigos e os comandos de acordo com o que quer que aconteça. Esconda. Vamos testar? Pressione a tecla A. Ela se escondeu. Pressione a tecla Espaço. Ela se mostra. Clique no Ator 2. Ele está escondido. Clique em Código, clique em Eventos, quando a tecla A for pressionada, clique em Aparência, Mostre. Vamos testar? Pressione a tecla A, ela se mostrou. Pressione a tecla Espaço, ele se esconde. Coloque os comandos para todos os atores. Escolha onde vão se mostrar e onde vão se esconder. Pense, crie, escolha os códigos e os comandos. Nos acompanhe. Assista as aulas no portal ABA Digital. Cuide de você e de quem está perto de você. Até mais! E aí E aí E aí O que é isso?